Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Diná Calmon, consultora da Remax Urban e hoje eu estou aqui no miolinho do portal num dos apartamentos que eu mais gosto esse condomínio está numa rua fechada numa rua sem saída, tranquila, cheia de verde vem conhecer comigo aqui são 213 metros quadrados três suítes, três vagas de garagem depósito, quadra de tênis, piscina aquecida quadra poliesportiva, quadra de squash sauna seca e sauna úmida gente, é uma delícia ela que, quando você consegue example A data Defenceside, também vai virar sudah ocultamente chatea para Tennessee gente, é uma delícia e todas as pessoas que você deve ter regeada é gamaia d Selectação gamaia bamaia gamaia negou Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então, preciso saber sua opinião. Acesse o nosso site com o código que está aparecendo aqui no final desse vídeo. Obrigada.